Esse peixe está bom, Marcelo? Agora é que dá, né? É melhor que comprar um peixe. Pode ir no peixe, aí vamos voltar aqui. Como os nossos aqui de filé de filé, ainda é bom que se der escondido depois. Joga fora esse. É, pode ser. Mas vamos fazer vontade dele. Joga ele aí dentro. Dentro da pia? É. Rapaz, não. Essa pia é cheia de coisa... Nossa. Peraí da minha porta, cara. Essa pia que ele joga a soda. Essa pia é bem limpinha. Deixa aí, né? Dois pacotinhos de tilápia. A gente faz lá e vai... Beleza. A gente vai subir lá no Caio pra fazer lá. Vamos fazer isso depois, então? É. Avisa ele. Ó, o Caio quer que nós leva esse peixe lá na casa dele pra nós comer lá com a turma. Não tem problema. Então... Não tem que tomar um pouco? Não. É, não dá. É só eu, o Caio e a Maiara. E a Dona Elza não pode? A Dona Elza não quer comer peixe. Ah, não? Ah, ela não pode. É. Tá bom? Aí, depois do almoço, eu já venho, já tempero e nós leva lá pro Caio. Ó, o negócio aqui fica nessa bacia, ó. Nessa bacinha aqui. Deixa ele dar uma... Uma coisada aí, pra poder cortar. Já tem a tábua ali e tudo. E aí, já tempero, tá bom. Espera mais um pouquinho aí, que já dá pra cortar. Tá. Ó, você querendo pôr o... Pôr o... A tábua aqui, já pôr. Aquilo ali é sabão, Marcelo? É, fez sabão. Eu nem roubo. Fez sabão ontem, velho. Ontem? O que você acha? Eu nem tava aqui. Não usou máscara nada. Ai, se venha... Fogo. Vamos fazer o seguinte, cara. Tem que manobrar ele agora. Subir e comprar agora e deixar aqui. Aqui, ó. Aqui tem uma tábua também, olha aí, ó. Fala pra ele deixar descongelar. Tá. É... Vai lá pra comprar agora. Ó, ovô. 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 Vai deixar descongelar aí. Pode deixar, vô. Pai, cê viu como ele comeu peixe, cara? Não sabe? O que eu sei, o que foi. E tem acabado de almoçar aqui. É. Vovô.